Soluções de segurança são cada vez mais frequentes em empresas, residências e ambientes públicos. Porém, toda tecnologia depende de energia elétrica para seu funcionamento. Então, como proceder durante quedas, cortes e oscilações de energia para não comprometer a funcionalidade do equipamento e segurança do ambiente? Para isso, existem os NoBreaks. E a TS-Chara apresenta mais de 200 opções que se adaptam à sua necessidade, oferecendo continuidade e segurança por até 10 horas. Os NoBreaks da TS-Chara são ideais para sistemas de vídeo monitoramento, portaria virtual, sistema de alarme, sensor de presença, sistema de reconhecimento de placas, iluminação de emergência, central de alarme de incêndio, interfone, abertura e fechamento de portões automáticos. Manter um ambiente seguro, onde a tecnologia possa atuar independente de quedas de energia, é nosso objetivo. Conte com a TS-Chara. Entre em contato. Transcrição e Legendas Pedro Negri